Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar a minha receita de macarrão ao molho branco e eu uso dois tipos de queijo, que é o cheddar e o mussarela. Então eu vou mostrar como que eu faço e espero que vocês gostem. Deixa eu começar mostrando o que eu vou usar. Então eu vou usar o macarrão espaguete, pode ser outros tipos também, eu gosto muito daquele pene, mas eu vou usar esse aqui, que é o que eu tenho. O queijo mussarela eu comprei em fatia, mas pode comprar também aquele em pedaço, sabe, e ralar. Então eu vou usar, pra meio pacote de macarrão, vou fazer meio pacote, tá? Eu vou usar quase 200 gramas. O queijo cheddar, a opção mais em conta é assim, ó, tá vendo? Em requeijão. Então o cheddar é desse tipo, tá? Custa uns 6 reais mais ou menos, em média. Vou usar farinha de trigo, leite, alho e cebola e eu vou usar bacon. E nenhuma receita eu achei com bacon quando eu fui pesquisar. É só o molho branco, sabe? Eu queria alguma coisinha a mais, sabe? E o que eu achei que mais combinaria era o bacon. Ó, já coloquei a água do macarrão aqui, coloquei um fio de óleo e um pouco de sal. E quando começar a ferver, eu jogo o macarrão, tá? E enquanto isso, eu vou picar o bacon. Eu peguei um com bastante carne, tá vendo? Ó, aqui no trituradorzinho, eu coloquei metade de uma cebola e alguns dentes de alho. E agora eu vou triturar tudo. Bom, meu macarrão já cozinhou, tá lá no escorredor. E agora vamos começar com o molho. A panela já tá aquecida e eu vou jogar o bacon. Eu começo primeiro com o bacon, porque depois com o óleo que ele vai soltar, eu frito o alho e a cebola, tá? Agora eu vou vir com o meu alho e com a cebola. O meu bacon tá parecendo calabresa, mas é porque eu escolhi um com bastante carne mesmo, sabe? Ele tá com pouca gordura, mas é bacon, viu? Agora, o próximo passo, gente, é a farinha de trigo, tá? Eu vou usar uma colher dessa daqui cheia. Não precisa ter medo de jogar, tá? Dá tudo certo. Ó. Ó. Daí eu vou misturar. Vai ficar meio estranho, ó. Mas vai dar certo depois, tá? É que fazendo desse jeito, não tem perigo de empelotar. Agora eu vou vir com o leite. E nessa hora vocês vão molhando, ó. O tanto de leite que vocês vão usar é o tanto de molho que vocês querem com o macarrão. Opa, meu Deus, tá caindo tudo. Eu gosto de bastante molho. Então eu uso quase um litro, tá? Essa caixinha vai quase toda. Ó, foi quase uma caixinha. Tem um pouquinho assim, ó. Agora eu vou aumentar um pouquinho o fogo. Vou deixar em fogo médio. E o importante agora é você ir sempre mexendo, tá? Não larga aqui. Já vou temperar, tá? Eu vou colocar um pouquinho de sal. Não muito, porque as coisas que eu vou colocar já tem sal. E vou colocar... Deixa eu ver. Pimenta do reino. E acho que só. Ó, deixa eu colocar aqui então. Ó, um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Pra dar uma pimentadinha. E vou mexendo. Ó, já começou a ferver. Então eu vou vir com os queijos. Vou jogar a mussarela. Eu dei uma picadinha, tá? É... É, como fala? Mas não deixa melhor. Ó, eu jogo aqui. Agora que a mussarela já derreteu. Vou colocar o meu cheddar. Vou colocar umas duas, três colheres, tá? Eu vou mexer e vou vendo a cor. Ó, vai ficando amarelinho agora. E eu já tô sentindo que tá engrossando, tá? É... Da última vez que eu fiz, eu deixei engrossar muito. Então é melhor você deixar ele um pouco mais líquido, sabe? Ó, meu molho já chegou no ponto que eu queria. E agora eu vou jogar o macarrão direto na panela. Mas vocês podem colocar o macarrão na travessa e jogar o molho por cima, tá? Fica mais bonito. Só que hoje eu quero ser mais prática. Então eu vou jogar aqui. E vou mexer. Vou pegar um garfo pra soltar ele, ó. Então ficou assim. Ó, tá bem cremoso, tá vendo? E ó o tanto de bacon. E agora é só desligar, tá? Vim aqui pra sala porque minha cozinha tá escura já. Macarrão prontinho. Vou experimentar com vocês. E vocês viram como que é fácil de fazer? Vamos ver se ficou bom. Shedder é tudo de bom. Bacon é tudo de bom. Imagina juntando tudo isso então. Ficou muito, muito bom. E o meu molho, ele ficou grosso de novo. Eu deixei muito tempo no fogo engrossando. Mas tá uma delícia. Então foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, e me sigam no Instagram também, que vai estar passando aqui. E é isso. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.